Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua Mãe que me conduz, morre ferida sobre a Ti. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a luz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava, a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu um fardo, de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. Ter a graça e o repouso, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para Teus filhos, fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade e a Tua santa grecia. Deixa-me glória-te, quero a Ti, quero a Ti louvar, cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Cristo cura-me, Cristo cura-me, Cristo cura-me, Cristo cura-me, Seu amor por nós é imenso, Ele cura-me. Cristo cura-me, Cristo cura-me, Cristo cura-me, Cristo cura-me. Seu amor por nós é imenso, Ele cura-me, Ele cura-me. Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo, não importa se a tua dor é física Ou espiritual de uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória Temos-lhe louvor Glória a cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Aprezado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo esse o seu amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi na paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei É meu rei, meu bom pastor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Entoando aleluia Entoando aleluia ao meu rei O glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluia ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluia ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluia ao meu rei Quando o povo israelita Tão Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluia ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluia ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluia ao meu rei Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Que sedento te achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também da vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser a um mestre chama Vem ser a Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plasmos multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem ser a um mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Teu grande gozo Teu grande gozo e poder Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce o povo santo Do céu vem do selar Sou Teu, oh Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce o povo santo Do céu vem do selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma, sedenta alma Pede a Ti, a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce o povo santo Do céu vem do selar Oh, desce o povo santo Dela o céu vem do céu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem da cruz É morrer É morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei eu também Eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Eu também minha cruz Te por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Me levar Levar e sofrer Cristo vem Me buscar Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de ter Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Te por uma coroa trocar Te por uma coroa trocar Jesus Sim, vem Do céu Em glória Ele vem Ecoa Nova Pelo Mundo Além Ó esperança Que a sua igreja Tem da glória A Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim Vem Os mortos Esperando estão O grande momento Da ressurreição Da ressurreição E do sepulcro Em breve Se levantarão E da glória Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã Arraiar Arraiar Nossa esperança Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim Vem O céu cercado O céu cercado De esplendor Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando Os laços Do astutos Do fador Da glória Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus Sim Vem Completamente Restaurar O mundo Que Se arruina Sem parar Em todas as coisas Vem depressa Transformada E glória E glória Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Arraiar Nós aguardamos Ao Rei de coração Ao Grande Autor Da nossa Eterna Salvação Da glória Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O Rei dos Reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Só o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue expiador Não mais teme a morte Nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada A morada De Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Todo ouro é sem valor Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Soldados somos Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Hoje o pecado em seu poder Hoje o pecado em seu poder A batalha de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Vamos juntos, galera! Brasil vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus Com Jesus a mim Todos os que são fiéis É bom com a pitão Ao direcante Morais Como galagão Deus vai no escudo Sim da fé Pois a peleja Tua é Mas a promessa Temos nós E jamais Lutarmos Sós As faixas do mar Não temer Mas combater Até vencer Olha os campeões Pros céus A vitória Vem de Deus Breve Vamos terminar A batalha aqui E pra sempre Descansar Com Jesus Ali Quando Você Sou fiéis Ao bom capitão Onde Recebendo É Como galagão Lindo meu neto 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 Sob um Quím Allah Você Ensиниle Lindo meu neto Lindo meu neto Mile S himself O Senhor Quer Essa O Senhor Só Lindo Bandos Vem no avançar, e nos águas vamos cantar, e da salvação falar, ao nosso Senhor levar. Pede, vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar, com Jesus ali. Todos os que são fiéis, a longa vida, onde és eterno a vez, o amor da larga. Esse é Calébio Neto, é isso aí. Não desanimes, Deus te ouverá, Deus velará por ti. Sobre-se as asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo me pedes, Ele fará Deus velará por ti E o que precisas não negará Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiveres, não tem, mas vem Deus velará por ti Ele que te ama bem Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Glória a Deus Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o Pai eterno O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dá-lhe glória a Deus Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao filho muito amado Que merece o louvor Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias ao remito Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvor, mil louvores ao seu dom Por sua graça tão imensa Glórias ele, ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias ao remito Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dá-lhe ao Santo Espírito Glória, glória ao Senhor Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dá-lhe glórias ao remito Pois seu sangue limpa o pecador Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Ele só, Ele só Deus em seu filho se há comprazido Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre que graça nos antefartar A água saída A água saída A água saída A água saída Há muitas fontes de gozo Há muitas fontes de gozo no mundo A água saída A água saída A água saída A água saída Já muitos A água saída 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 que sofrendo na cruz me roubou de mim. Oh, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Destruído o que Cristo exclamou na cruz, eis, consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu, Jesus aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz. As trevas de espaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus padeceu na cruz. Jesus me convida, que eu sou a praça. Da vida voando, sem nenhum temor. Acima buscando, do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz Do mar o brambido, da brisa o amor, da ave o carbido de doce amor Me falam os sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos, os hinos de Deus Minha alma ansiosa já quer ver morrer, aceita a gloriosa que eu hei de ver Que coisa gloriosa, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios do céu Luz após trevas, glória após luz Ganho após perda, trono após cruz Paz após multa, fruto após flor Riso após pranto, gozo após dor Crente após ímpio Justo após réu Graça após ira Vista após fel Sol após chuva Mel após sal Lar após mal Lar após lida Bem após mal Música Perto após longe Cristo após eu Vida após tumba Terra após lida Terra após lida Terra após céu Glória após lida Glória após vida Glória após vida Fé trono e luz Tudo isso eu tenho Crendo em Jesus Vitória a Deus Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus Dará a mim Eu sei Minha pátria Para Cristo Eis a minha petição Minha pátria Tão querida Eu te dei Meu coração Lar pesado Lar formoso É por Ti O meu amor Que o meu Deus É Céu Salve Deus Minha pátria Minha pátria Varone Salve Deus Minha terra Esta terra Do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz A Mãe gentil Por vencer o Evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente Brava gente Brasileira Brasileira Longe Vá Temor Servir Ou Ficar A pátria Salva Ou Morrer Pelo Brasil Salve Deus A Minha pátria Minha pátria Barone Salve Deus A Minha terra Esta terra Do Brasil Do Brasil Do Brasil A Sao Ar Poe Ba A Boe Sao Poe Tu Sao 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 Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Calme ter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma muito verás Tu precisas de Jesus Na perseguição Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz que resplandecer Para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Na jornada para o céu Vivo sempre a meditar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar A glória Que o mortal Que o mortal Ainda não viu Eu vou chegar A glória Que o mortal Ainda não viu Caminhando com Jesus Meu prazer Sempre aumentou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Sei que é certa a vitória Que Jesus Que Jesus me garantiu Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar A glória Que o mortal A glória Ainda não viu Eu vou chegar A glória Que o mortal Ainda não viu Clarão da luz do céu Minha alma iluminou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Então vi o abismo eterno Do qual Deus já me salvou Sempre é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar à glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar à glória Que o mortal ainda não viu Nesta senda gloriosa Que ajuda por meu rei Tenho paz e muito idosa E mais paz no céu terei Tenho paz e muito idosa E mais paz no céu terei Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar à glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar à glória Que o mortal ainda não viu Eu vou chegar à glória 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 Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tem o hino dos belos palácios Que Jesus foi no céu preparar Onde os santos fiéis para sempre Muito felizes irão habitar Nem tristeza, nem dor, nem feliz E se veremos no lar paternal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 metade da glória semeste jamais se contou ao mortal tenho lido das vestes brilhantes das coroas que os crentes terão quando o Pai os chamar proclamando recebei o eternal galardão tenho lido que os santos na glória tem gozo e prazer perenal mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal jamais se contou ao mortal jamais se contou ao mortal metade da glória semeste jamais se contou ao mortal jamais se contou ao mortal metade da glória semeste jamais se contou ao mortal vem o lido da história bendita de Jesus o fiel redentor que por nós padeceu no calvário e recebe o mais vil pecador tem o lido do sangue vertido e a todos redimido o mal mas metade da glória semeste jamais se contou ao mortal jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Verdade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem A vitória alcançar Por ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Bem sei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Além Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Além Meu Brasil Meu nação gigante E muito sublime Creio ver-te muito breve E bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés de Cristo O Salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Depelar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio Onde o evangelho prega a paz Espalhando livros santos A mão cheia A vitória A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece o mundo vil Da que eu possa ver Fugindo de beleza Na coroa de Jesus No meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Normal O evangelho de Jesus Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as armas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás É Jesus, o fiel, o verás É Jesus, o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas, Jerusalém Por nossa pátria oramos A Ti, supremo Deus Do nosso lar, clamamos A Ti, ó Rei do céu Vende-se a vida, pastorio Goberna o brilho, Senhorio Modera a vida, mercantilho Deus salve a pátria Da pátria que nos deste Desvitua Desgraças, fome, pesques Perfídias, sediça Sustenta a ordem nacional O bom governo imparcial E dai-nos graça divinal Deus salve a pátria Dá-nos real civismo Fiel, constante ao dar Move o cristianismo Do princípio e da paz Da pátria afasta Cresce as vãs Derrama bênçãos temporais Dominem só doutrinas sãs Deus salve a pátria A tua igreja inflama Conselho e terno amor Seja o seu programa Cumprido e convidou Então os salvos de Jesus Lutando firmes pela cruz Que fundirão de Cristo a luz Por toda a patria Amém 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 Quero, pois, com alegria ver feliz a Mãe Gentil Por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil Brava gente brasileira, longe vá temor servir Vou ficar a pátria salva, vou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria, minha pátria varone Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil Oh cristãos, ei avante, ei avante Por Jesus e sua igreja lutar Com a palavra, essa espada flamante Vamos, vamos, irmãos, belejar Oh cristão, sempre avante na lida O Evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Boas novas aos perdidos levar Por cidades e vilas adiante Salvação vamos nós proclamar Oh cristãos, ei avante, ei avante Oh cristão, sempre avante na lida O Evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Pois, com Jesus belejar Pois a aurora já vemos raiar Pois a aurora já vemos raiar Desse dia em que Cristo triunfante Neste mundo há de sempre reinar Oh cristão, sempre avante na lida O Evangelho com fé a pregar O Evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Vexilários da fé vamos ser E avante, ei avante, ei avante E avante, ei avante, ei avante E avante, ei avante, ei avante Que gloriosa vitória a te ter Oh cristão, sempre avante na lida Oh cristão, sempre avante na lida O Evangelho com fé a pregar O Evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus belejar Oh cristãos, ei avante, ei avante Com coragem, sem nada temer Com Jesus divinal comandante Nós havemos irmãos que vencer Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, por Jesus pelejar Vamos te beijar Oh que saudosa lembrança Venho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E vem e vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço oceão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Sim, eu orfiarei Dessa terra que há bem E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Dessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim A paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu criei Em tua morte Sobre a cruz O Senhor Só confiando Neste mundo Viverei Entuando Aleluias Ao meu Rei O amor de Jesus O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entuando Aleluias Ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando Aleluias Ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando Eu estou gozando do favor da sua lei Entuando Aleluias Ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando Aleluias Ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus Se consertar Dando Glórias Ao seu nome Sem cessar Nesse tempo Céu e terra Como ser a mesma Creio Entuando Aleluias Ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando Aleluias Ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando Aleluias Ao meu Rei Audio inheritance Com os anjos que baby Audio Jungle 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 Audioargument Audio 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 Jungle Audio Jungle